Fala meus amigos, cabelo novo, cabelinho na régua, visual novo e o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a ponte que me fez chegar aqui na Europa, a pessoa que foi para mim um anjo na minha vida e que até hoje é, que eu só tenho gratidão por essa pessoa, que eu tenho ele como tio e que foi uma pessoa que me ajudou na Bélgica e esse vídeo é especialmente para falar a pessoa que me fez chegar na Europa, tamo junto. O que eu tenho que falar do tio Farine, que para mim, tirando meu pai e minha mãe, esse cara para mim é, acho que eu mesmo tenho um pai também, eu chamo ele de tio Farine, não é por acaso, por respeito e por tudo que ele fez por mim, futebol, cabeça, a minha alma, o meu espírito, falando um pouco também dele, que foi a porta para a gente estar aqui hoje. Se eu realizei algum sonho aqui, primeiramente Deus e segundo Deus, esse cara que está nesse vídeo. O tio Farine foi o responsável por abrir as portas, ele é treinador lá na Bélgica e conseguiu o clube qual ele foi meu treinador e também meu líder, onde preparou minha cabeça, me guiou e foi um segundo pai na minha vida. Uma pessoa de um coração imenso lá na Bélgica e uma família abençoada que sempre está disposto a ajudar o próximo. A gente tem um sonho de imigrar para a Europa, você tem que ter uma pessoa que já mora aqui, um amigo, um parente distante, porque para fazer aquela ponte para você, como o Félio de Farine, que conseguiu um clube para mim, que é o clube que ele jogava. No caso, uma pessoa que arruma um trabalho para você, que deu um lugar para você ficar, como ele deixou eu ficar na casa dele. Porque as dificuldades aqui, principalmente para você sozinho, se torna maior acho que é do Brasil. A menina está chorando. É só foto? É. É só foto mesmo? É novo? Eu estou filmando. Dá um sorrisinho no olhar, é para sua menina, para sua Esther. É. É para sua Esther. E as mim muitos anos de vida. Aqui o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. E te dê santidade. Levanta a mão de profeta. É o que nós desejamos. Muita felicidade. Muita felicidade. O pai e o filho aqui ó. Amém. Para minha nora. Para minha filha linda. De coração. A beleza mais linda é o que está dentro de você. Amém. Aleluia. Que amor. Parabéns. Dá um cheirinho na rosa. Deus abençoe. Que traga em paz. Amém. Você Yasmin está envelhecendo em números. Mas o Senhor está te rejuvenescendo. Amém. 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 Mas você falava por telefone. É. 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 Foi uma pessoa que foi uma ponte para a minha vinda e um alicerce para a minha permanência também. Em seguida eu tive que seguir minha vida, vim para cá, para Portugal. E foi difícil a despedida com o tio porque foi um cara que me fez amadurecer muito. Mas assim, a vida é desse jeito e o importante é a pessoa que esse homem é e a família dele na vida das pessoas lá na Bélgica. A liderança que eles têm sobre pessoas, falando espiritualmente, falando na área cristã. E para você que pretende vir para a Europa, é muito importante ter uma pessoa que lhe acolhe, que lhe trata como um familiar. Que lhe traga aquele abraço que lhe deixe nos primeiros meses para poder lhe acolher. Porque os primeiros meses podem ser os piores meses da sua vida, se você não tiver essa pessoa. E este homem foi o cara que me preparou para suportar tudo o que eu suporto. E é isso pessoal, agradeço a todos que assistiram até aqui. Deixe o teu like, se inscreve no canal e até a próxima. E é isso pessoal, agradeço a todos que assistiram até aqui. E é isso pessoal, agradeço a todos que assistiram até aqui. E é isso pessoal, agradeço a todos que assistiram até aqui.